Bom dia galera Hoje vou Vou ter uma coisa pra fazer que é complicado Vou ter que pentear o cabelo da minha filha Nunca penteei o cabelo dela Ela tá linda Então eu vou ter que pegar e deixar ela mais linda do que nunca Ela quer Papai vai tentar pentear Nunca penteei É hoje que a gente vai tentar pentear Vamos lá então mulher Tá loira aqui Como que você tá loira? Ai meu Deus do céu Você tá tão loira Meu Deus Beleza Então vamos dar Qual que é o primeiro passo O creme já tá aqui na mão Qual que é o segundo passo Pentear para ela Então tá A gente vai pegar aqui E vai deixar a câmera de uma maneira que vocês possam ver E a gente vai ver como que fica Você fica Beleza? Então Tchau Deixa o pai tentar fazer aí Aí a primeira coisa a gente pega O creme O creme O creme aqui ó É cheiro gostoso Hum, sem cheiro aí Cheio de morango Hum, sem cheiro aí Opa, sem cheiro Então tá Aí, tem que passar na mão? Tem Falta Eu consigo É Eu faço Não, ah não Vai devagar Aí ó Aí ó Aí ó Saiu Saiu Nossa O que é isso? Meu Deus Aí o segundo passo Você pega e coloca na mão Vai E vai sair no cabelo Aí joga no cabelo Ai meu Deus do céu Essa é a minha vingança Ela cortou meu cabelo Hoje eu vou cortar o cabelo Aí eu massagei o cabelo Da minha filha Ela é massageando E aí onde que a gente vai Depois que você pentear o cabelo Vou procurar a minha slime Que a mamãe jogou no lixo A minha outra slime Por que a mamãe jogou no lixo Sua slime? Porque eu brusei na minha roupa Você brusei na roupa Sua slime? Aí a mamãe jogou no lixo Agora eu vou ter que cortar Sabe qual? Do unicórnio que faz o cabelo Daí o pente aí Deixa eu pentear Mas não sou eu que tenho que pentear não Não sou eu É pra cima assim É pra cima É Mas deixa assim Minha mãe deixa eu igual a Pandora Quem que é Pandora? A Pandora que ninguém gosta E que personagem que ela é? Do Lucas Neto Lucas Neto? Nossa Você assiste o Lucas Neto? Sim Você gosta do Lucas Neto? Sim E aí gente Alguém conhece o Lucas Neto? A Malu A Malu Seus primos de Minas também conhecem? Não conhecem? Sim Ah Eu já assisti É Ai desculpa Mi Não dói Ó Então vou começar a puxar aqui Tá Onde tá o seu lacinho? Onde foi parar o lacinho? Qual lacinho? Não tem o que pôr no lacinho? Tá bom Hã? Sumiu o lacinho? É Tava aqui no chão É Calma aí Vai falando aí com o pessoal aí de casa Enquanto eu procuro o seu lacinho Achei Isso daqui é um lacinho gente Não é nada É melhor pôr no lacinho verdade? Olha aqui Calma aí Tá cheio de creme no cabelo Ó o cabelão dela Nossa Quanto cabelo Eu tenho muito cabelo É E eu tenho pouco cabelo É Porque você é homem Eu não tenho nenhum cabelo É E homem não pode ter cabelo grande não? Não Olha aqui a foto dele Que eu não tenho cabelo E o pessoal não viu a foto Depois eu mostro a foto Pro pessoal E aí O que mais? Não Não mexe não Você vai mostrar a foto? Olha O papai careca Ai que você é folgado Ai gente Olha a minha foto Tem foto pra casa inteira Tem foto dela Com o papai noel Foto do Aniversário Tem foto de tudo Gente Tem foto de tudo Ai é eu O meu aniversário vai ser da Frozen Da Frozen? Uhum Da Frozen O outro aniversário foi do que? Foi De Bela-feira Foi legal Foi O que que teve no seu aniversário? A Bela-feira Não põe a mão assim não Ai papai tá colocando Tá puxando Será que vai dar certo? Já tá dando certo Já tá dando certo? É Olha aqui ó Ué Uou 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 Vamos pôr no laço No cabelo Papai Eu não tô nem conseguindo amarrar seu cabelo Daqui a pôr no laço Vamos pôr no laço Vamos pôr no laço Bem bonito Ou da LOL Ou do cachorrinho Gente Fique esperto nisso Vocês vão ver qual laço eu vou escolher No cabelo Qual? Eu ganhei da Nicole Qual? Quem é Nicole? A Nicole Minha prima Não Acho que agora é a última né? É a última vez que puxa Já tá doendo seu cabelo já? Não Por jeito não Por jeito não dói Porque eu já sou grande E dá like, like, like E aí o papai fez Vamos achar a mão lá Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pro pessoal E aí o papai fez Ficou bonito? Deus do céu Agora vamos escolher lá na parte do laço Lação Deixa eu mostrar direito aqui Pra o pessoal ver Não, fica reta Fica reta Aí Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Vou cobrar Do lado Do lado Do lado Do lado Vou falar Do lado Eu vou falar Do lado Um Do lado Esse, 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 não, esse, na verdade esses dois, né? Grandão, a verdade é esses dois, grande. Vamos escolher qual laço é, porque eu gosto dos dois, né? Então vamos achar, né? Então esse aqui é o roxo, o roxo que eu tenho, o roxo. Ô Mi, mostra aqui assim, ó. Esse daqui é quando ela vai ver, né, pai? Esse daqui ainda é o último. E algumas coisas que eu não uso é... Esse daqui, vamos escolher? Escolhi. O papai escolheu esse daqui. Como eu sou teimosa, eu vou escolher esse daqui. Legal. Não. Como eu sou teimosa, eu vou escolher esse daqui. Beleza, combinado. Então mostra aqui pro pessoal e dá um tchau. Tchau, vamos. Dá like, tchau. Se eu for a fita, não, não, não. Se eu for a fita, não. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.